Bom, na Bíblia nós encontramos várias guerras, né? Vemos, por exemplo, Abraão fez guerra lá com os trezentos auxiliares dele, lá nos céus dele. Moisés fez guerra, né? Contra os amalequitas, por exemplo. Vemos aí Josué, todo o livro de Josué, que era para conquistar a terra prometida, né? Através de guerras. Deus disse, entra e possua a terra. Algumas vezes ele lutou, mas muitas vezes nem precisou lutar. Josué perdeu guerra por não consultar a Deus. Josué, para fazer aliança com o inimigo, lutou em guerra que não era dele, né? O rei Josias, por exemplo, morreu por lutar uma guerra que Deus não mandou lutar. Gideão venceu um pequeno exército sem nem precisar lutar. A fé em Deus já era suficiente para vencer uma guerra. Davi, todos os reis de Israel, em algum momento de seus reinados tiveram que entrar em alguma guerra. Então, olha só que a Bíblia menciona guerras. Existem as guerras entre os povos, né? No caso, por exemplo, lá quando Abraão foi à guerra, porque sequestraram o Ló, sua família, né? Veja bem que lá havia uma guerra entre reis. Abraão estava no meio da guerra. Eram reis importantes, lá de Sodoma e Gomorra, que era toda aquela região. E eles lutavam entre si por causa de impostos, né? Principalmente. Acabaram levando a família de Ló, prisioneiro. E por isso Abraão acabou pegando seus funcionários, seus servos. E de noite foi, atacou e recuperou, então, Ló, sua família e todos os bens foram roubados. E nós sabemos do encontro de Abraão com Melquisedeque, né? A primeira vez que é citada aí a palavra dízimo. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, que era representante de Deus, sacerdote do Deus altíssimo. Então, veja só que guerras aconteciam, mas os povos é geralmente que se lutavam entre si, não propriamente o povo de Deus. Mas, com o passar do tempo, acabaram também se metendo em várias guerras. Como o rei Davi, por exemplo, né? Que era um homem sanguinário, gostava de matar, tinha prazer em guerrear e matar os outros povos. Vamos ver. E nós vamos ver aí que, por exemplo, o Moisés entrou na guerra contra os Amalequitas, né? Vamos ver, então, que na viagem do povo para possuir a terra, quando eles chegaram lá, Deus não disse, a terra está aí, toma conta de vocês. Deus disse, entre e possua a terra. Vocês vão ter que lutar, os inimigos estão aí. Assim também somos nós. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que acabou, que nós vamos agora só descansar, viver na vida mansa. Não. Existe uma guerra a ser travada aí, lutada por nós. Deus disse, entre e possua. Ou seja, você tem inimigos a vencer. Você tem batalhas a lutar. A vida de crente é uma batalha, mesmo diária. Nunca você vai deixar de lutar. É uma guerra mesmo. Então, é uma guerra espiritual. Todo o tempo nós temos que lutar. Então, quando Deus diz a Jeová, entra e possua a terra, quer dizer que inimigos existiam lá dentro. Ele precisava tirar os inimigos, vencer os inimigos. Então, nós temos Satanás e seus demônios, que vão atrapalhar, tentar nos derrubar. São inimigos. Nós temos que afastá-los. Então, nós nos achegamos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. E assim é o tempo todo. A nossa vida toda. Sabendo que nós temos que lutar. Agora, existiram várias guerras. Não só essas guerras do povo de Deus, para invadir lá, tomar a terra que Deus havia lhes dado, mas também as guerras entre os povos, que estavam todo o tempo lutando entre si mesmos, o tempo todo. E, durante todo o período da humanidade da terra, sempre houveram grandes guerras. Tem as guerras, é claro, guerras menores, mas já houveram guerras que atingiram o mundo inteiro. Então, guerras sempre existiram. E nós vamos ver que a primeira guerra na Bíblia já é o homem contra si mesmo. O homem pecou. Depois vamos ver aí a guerra do irmão contra o outro. O irmão matou o outro. Já é uma guerra. E daí para frente, com o pecado, tomando de conta cada dia mais, cada dia mais houveram guerras. Passaram a ser guerras que envolviam povos. E até hoje, existem as grandes guerras. E vão acontecer mais guerras ainda. Até durante a grande tribulação vai ter guerra. Até durante o milênio vai ter guerra. Então, enquanto o homem estiver na terra, vão acontecer guerras. A última guerra que está prevista na Bíblia é no final do milênio, quando Satanás será solto e reunirá o grande exército para lutar contra Jesus. E Jesus, então, vence, nos destrói. Satanás é lançado no ar de fogo e enxofre. E junto com ele vão todos os que pecaram, todos que não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, é o final aí de todas as guerras. Então, é importante saber que os homens sempre estiveram acostumados aí com a presença de guerras, de soldados, de armas. Sempre estiveram aí presentes. Nessas batalhas sempre sabem que acontecem e que continuarão acontecendo batalhas. Os antigos. Os antigos, então, encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida de tropas militares para a batalha, que nilocaram as divindades, proteção e vitória. Como está em Jeremias 51 e 27. Essa prática era também generalizada em Israel. 1 Samuel 13, 10 a 12. Nessas sonfonias 1, 7. Deus permitia e, às vezes, até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento, como está em 1 Samuel 23, 2 a 4. Então, na antiga idade, era normal guerras. E, muitas vezes, as guerras foram até ordenadas pelo próprio Deus. E sempre a mentalidade que entrava em guerra era uma guerra onde existia também a religião por trás dessa guerra. Porque muçulmanos, por exemplo, atacam pessoas, colocam bombas e tal. Eles dizem que é uma guerra santa, a jirá. Olha só, uma guerra santa. E eles acham que estão fazendo isso para Deus. E ainda dizem que vão receber uma recompensa. Vão até para o paraíso, vão receber várias esposas, comida e tudo. se divertir, viver na diversão. Porque fizeram alguma coisa nessa guerra que eles dizem que é de Deus. Matando pessoas. Se nós formos falar com eles, eles vão dizer, ah, mas o seu Deus aí que você fala, está na Bíblia aí, fez também, mandou matar muita gente. Mandou Israel invadir a terra e matar os seus inimigos. Então, eles não entendem que a luta agora é a luta espiritual. A igreja luta uma luta espiritual. Não é essa luta corporal. Não é a luta contra pessoas. Então, lá eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses e tudo para irem à guerra. E pode ver que Israel levava até a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquela guerra. Então, o Antigo Testamento era assim que funcionava. Sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é em si mesmo incompatível com o Espírito Cristão. Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. A guerra aparece na Escritura no sentido figurado para ilustrar a luta contra a morte. Eclesiastes 8, 8. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Salmo 55, 21. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. 2 Coríntios 10, 3. E 1 Timóteo 1, 18. Então, o sentido metafórico aqui quer dizer um sentido que é dado para representar o verdadeiro sentido. Então, aqui, olha bem. Se nós olharmos a luta no Antigo Testamento, a guerra, por exemplo, de Israel contra os cananitas, que eram idosas, então, é uma guerra ordenada por Deus para destruir um inimigo que não acreditava em Deus e não se submetia a Deus. Então, a guerra lá era literal, era a guerra de pessoas contra pessoas. Então, pessoas que representavam Deus, pessoas que representavam Satanás. Então, a guerra era literal. No Novo Testamento, a guerra é espiritual. Então, é no campo o quê? É celestial. É no campo invisível. Então, não é luta pessoal de pessoas contra pessoas. Então, a igreja não está no mundo, não está aqui na Terra para lutar contra as pessoas. Mas, ela está aqui para lutar contra Satanás e os seus demônios. Então, essa é a nossa luta. E se a luta é para lutar contra Satanás e seus demônios, que são espíritos, então, a luta é espiritual. Então, é no campo espiritual. Não é no campo material. Então, nós não podemos usar armas materiais, armas humanas, mas armas espirituais, porque a luta é espiritual. Também, a roupa que nós vamos usar não é uma roupa própria para a guerra comum. Aí, um soldado usa lá o cotumno, aquela calça própria, aquela camisa própria, aquele cinto próprio, o capacete e tal. Nada disso. Nossa veste é uma veste sobrenatural. Então, é uma armadura de Deus, não é uma armadura de homem. Agora, nós vamos nos vestir para podermos entrar na batalha. É preciso usar armadura. Vamos aí, tópico 2, a metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate, uma discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas, a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Então, nós temos aí subtópico 1, a armadura do soldado romano, subtópico 2, a armadura de Deus, subtópico 3, a corraça da justiça. Então, a guerra espiritual aqui para nós vai significar aí a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o levar o Evangelho às pessoas para que elas sejam libertas do reino de Satanás. Então, vamos passar do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, como é que sabemos que vencemos a guerra quando nós vamos à guerra, por exemplo, nós vamos até uma cidade pregar o Evangelho. Como é que nós sabemos que estamos vencendo a guerra? É se nós ganharmos almas. Se você for pregar uma rua, por exemplo, um culto no meio da rua, ninguém aceitou Jesus. Você perdeu a guerra. Tem gente que fica, não, mas, irmão, você sabe a palavra de Deus e tal, que vai fazer efeito. Isso é desculpa de soldado que não se preparou para a guerra. se você sair cheio do Espírito Santo, você vai em jejum, muita oração, preparação do Evangelho, estudando a palavra de Deus. É assim que vai, ainda vai a todo grupo assim. Vai jejuando, orando, estudando a Bíblia. Aí você chega lá e prega e as pessoas se convertem. Mas, as pessoas, primeira coisa, eixa a pança, janta, e vai fazer um conto na rua. Você tinha chegado no serviço, naquela hora, nem leu a Bíblia, nem estudou, não orou. Aí, fica difícil. Não tem resultado. Então, o soldado vai para a guerra, mas tem que se preparar primeiro. Assim também a pregação, na rua, em qualquer lugar, o ensino. Como é que vai haver vitória se você não se prepara para lutar na luta, para poder vencer essa luta? Então, se eu toco uma armadura do soldado romano, a sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com a mudança os detalhes de toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das quatro epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Lemão. Como está no versículo 20, Efésios 3, 1, 4, 1, Filipenses 1, 13, Colossenses 4, 3, Filhemão 9, 10, 13, 23. Assim, o apóstolo escreveu os efésios de sua prisão do obsiliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana, como está em Atos 28, 16, 30 e 31. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Então, Paulo era vigiado constantemente, eu creio que, pelo menos, com dois soldados, todo o tempo estava com ele. e Paulo começou então a reparar que eles não tiravam de jeito nenhum, nem o capacete, nem a espada, nem aquela sandália, nem aquela couraça. Muitas vezes, até eles estavam fazendo calor, muito calor, mas eles não tiravam nada. Então, nós imaginamos aí que Paulo olhando, prestando atenção naquilo aí, o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever sobre isto, que o soldado deve estar sempre de pontidão e estar sempre vestido adequadamente para a guerra. Então, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever sobre isto. Existe uma guerra, nós somos os soldados, a guerra é espiritual, é contra Satanás e seus demônios e nós temos que usar armas espirituais e roupagens espirituais para lutar. esta guerra.